JHSP Online com pratos do Ano Novo Japonês, a mais importante comemoração do calendário. Hoje nós vamos trazer o prato mais auspicioso que os japoneses costumam comer no início do ano. É o Ossetiriore. É uma preparação muito complexa, composta por vários pratos e cada um deles tem um simbolismo diferente. Tudo para você começar o ano com os melhores presságeos e desejar a melhor sorte. Geralmente também as pessoas costumam encomendar esses pratos. Como eles são muito trabalhosos, demoram muito tempo para ser feito, eles são encomendados ou as donas de casa passam dias, às vezes semanas, fazendo essa preparação. E tudo é deixado pronto, porque ninguém quer cozinhar durante as festividades. Então a maioria dos pratos são cozidos ou são em conserva. E geralmente os temperos são um pouquinho mais fortes. Um pouco mais de saque, um pouco mais de shoyu, sal, vinagre de arroz. Tudo para você garantir que todas as preparações durem bastante tempo. E as pessoas então vão consumindo nos primeiros dias do ano. Vamos ver então o que a gente costuma colocar no Ossetiriore. Primeiro, para a decoração, nós sempre colocamos, os japoneses gostam muito de enfeitar os pratos com vegetais ou elementos da natureza. O pinheiro é muito simbólico, é uma planta que dura bastante, fica verde mesmo no inverno, significa força. Geralmente frutinhas de tom vermelho, algo para dar uma cor, para enfeitar. Aqui eu trouxe do meu jardim o nantem ou nandina. Vocês devem ver muito também em decorações de pratos japoneses. Bambu também é algo muito utilizado. O bambu sempre cresce reto, significa resistência, significa uma vida direta. Um prato muito importante que não pode faltar. Esse é o kuromame. São grãos de soja preta. Eles levam de dois a três dias para serem cozidos. Eles ficam de molho, são cozidos lentamente, depois são deixados de um dia para o outro no caldo de cozimento, à base de shoyu, saque e açúcar. E eles têm que ficar inteirinhos, bem brilhantes e macios por dentro. Um segredo para cozinhar, para eles manterem essa tonalidade bem brilhante, é colocar algum pedaço de ferro dentro. O óxido de ferro vai garantir essa cor brilhante na sua receita. Aqui nós temos conhaco, é uma massa gelatinosa de um tubérculo chamado conhaco. Ele é cheio de fibras, ele é muito saboroso e saudável. E nós fazemos tiras e damos esse nó. Simboliza união, simboliza a força nas nossas ligações. Depois nós temos cogumelos shiitake, eles foram cozidos também em shoyu. Esse aqui é chamado de jingasa shiitake. Eles têm o formato desses capacetes de guerreiro, na verdade. E o simbolismo deles é para desejar que as pessoas tenham força, tenham vitalidade, tenham coragem. Aqui nós temos o gobô cozido. Ele é cozido em bastões. Nós batemos ele, chamado de tataque gobô, para quebrar as fibras. E foi temperado com gergelim e shoyu. O gobô é uma raiz muito longa, que penetra muito fundo no solo. Então essas raízes profundas também significam essa força, essa resistência e profundidade nas suas raízes. Esse é o kohaku kamaboko. As cores vibrantes é para dar o tom festivo aqui. E é para desejar alegria. Vocês percebem os vários cortes diferentes? É tudo pensado para dar o melhor efeito possível e o prazer estético no prato. Aqui eu tenho o kombo. Ele foi enrolado. Geralmente você coloca pedaços de peixe ou massa de peixe dentro. É um rolinho e nós amarramos com uma tira de kampyô, que são tiras de um tipo de cabaça. Ele também é cozido no dashi e shoyu. E o simbolismo do kombo ou kobu. A palavra japonesa para alegria é yorokobu. Então é para desejar felicidade ou alegria. Nós temos também ovas. Geralmente no setiruri nós colocamos ovas. As ovas preferidas são o kazu no ko, que são de arenque, conservadas no sal. Mas aqui no Brasil é um pouquinho difícil. Então o simbolismo das ovas nós vamos colocar aqui no prato com o ikura, as ovas de salmão. E eu fiz pequenos cálices de limão. Aqui nós temos camarões cozidos. Foram cozidos no dashi e perfumados com yuzu. Os camarões, eles têm o símbolo da longevidade. Por quê? Eles têm as costas curvadas e eles têm longas barbas. Aqui eu tenho o namassu. É uma preparação típica japonesa, à base de nabo e cenoura, conservada no vinagre, no vinagre doce. Eu fiz um corte aqui, antes de deixar na conserva, para quando abrisse ele virasse um crisântemo. O crisântemo também é um símbolo do Japão. Tudo para dar um efeito mais decorativo. As cenouras também foram esculpidas no formato de flor de laranjeira. E outro corte decorativo, nesse nosso legume aqui, nessa nossa raiz, o tubérculo, o rizoma. Aqui nós temos a raiz de lótus. O lótus também é um alimento que tem muito simbolismo. Dizem eles que você come no ano novo, né? Porque como ele tem os furinhos, os furinhos significam que você consegue enxergar através do futuro. Então, para você ter uma visão melhor no futuro. Outro simbolismo da raiz de lótus, ou da planta de lótus, né? Além de ser uma flor sagrada, é que as raízes, elas se lançam na lama. Mas as flores que desabrocham, elas saem da escuridão, saem da lama e vão para a luz do sol. Formando as lindas flores. Aqui nós temos kuri kintom. É a massa de castanhas portuguesas, ou kuri em japonês. Elas são cozidas e são modeladas. Elas aqui vão simbolizar riqueza ou prosperidade. Porque esses saquinhos lembram saquinhos de dinheiro ou de ouro no Japão. Por isso, kuri kintom. Temos também omelete japonesa. Ela foi enrolada. E o simbolismo aqui é para a sabedoria. Esse rolinho lembra um pergaminho. Por isso, o simbolismo da sabedoria. E, finalmente, aqui eu tenho tazukuri. São esses pequenos peixinhos. Eles foram caramelizados com açúcar, mirim e shoyu. E um pouquinho de gergelim. Antigamente, as lavouras, as terras, eram fertilizadas com esses pequenos peixes. Então, quando você oferece esse prato no seu ocetiriore, você está desejando boa colheita ou prosperidade. Abundância. Geralmente, o ocetiriore é montado em bandejas e empilhadas. Então, além de você ter todos esses pratos, todas essas preparações, você pode colocar também cozidos de outros legumes. Você pode pôr carnes grelhadas, peixes grelhados. Um peixe muito apreciado também em ocasiões festivas é o pargo, o tai. Porque, em um jogo de palavras, quando você fala o medetai, você está parabenizando por uma ocasião especial, alegre ou festiva. Então, o pargo também é muito consumido em ocasiões festivas. Então, agora é o trabalho da gente montar um prato bem bonito com todos esses elementos. Então, vamos começar a montar o nosso prato. A gente vai alternando as alturas e as composições, de modo a destacar cada um dos elementos. Vou dar um toque especial ainda na nossa soja, no nosso koromame, pondo uma folhinha de ouro para coroar. A região de Kanazawa, no Japão, é famosa pelos artesões que lidam com o ouro, inclusive para fins alimentícios. E começamos, então, a compor o nosso prato. E algumas folhinhas para preencher os espaços e destacar os outros alimentos. Aqui está, então, uma montagem do nosso Ossetiriuri. Todos os ingredientes e preparações para desejar o melhor para o ano que se inicia. Muito obrigada a todos e desejamos um 2021 com muitos bons auspícios. Muito obrigada.